Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a crise capitalista, ou seja, as formas em que a acumulação de capital sofre algum tipo de perturbação ou mesmo uma crise mais generalizada, vendo isso tanto do ponto de vista de um país ou internacionalmente. E vai ver os aspectos, além do econômico, político, social, inclusive ecológico, os efeitos que uma crise capitalista pode ter. Então se você quer conhecer um pouco mais sobre a crise, quer ter uma introdução para entender esse fenômeno super complexo, fica aqui com a gente. Bom, a gente está vivendo um momento de crise social no nosso país em que a gente tem que se defrontar nos jornais com 20 milhões de pessoas passando fome, com uma escalada cada vez maior de insegurança alimentar, pessoas que não conseguem ter uma alimentação completa. A gente vê a fila do osso, agora recentemente, inclusive uma fila do lixo. Vejam vocês o tamanho dessa crise. Mas inclusive na classe trabalhadora, os que estão empregados, também tem visto os impactos muito fortes dessa crise. Na inflação, o preço dos alimentos, você vai no mercado, está tudo cada vez mais caro, gasolina indo para as alturas, ou seja, uma série de mecanismos em que a crise econômica que está acontecendo no nosso país e que é reflexo de uma crise internacional, vem sendo descarregada pelos trabalhadores e os setores mais pobres. Quando a gente olha esse quadro de pessoas passando fome, de inflação, desemprego, salários corroídos, a gente pensa nesse mar de desigualdade. É possível a gente falar num sistema saudável? O capitalismo está bem, o capitalismo está dando certo? É evidente que não. Um sistema que tem bilionários de um lado e uma massa de população miserável sofrendo as consequências da crise não pode ser um sistema que esteja dando certo. Mas existem momentos dentro dessa crise geral que a gente vê no funcionamento, no modo de produção capitalista, existem momentos que se concentram crises econômicas específicas com efeitos devastadores em distintos âmbitos. E essas crises ficam realmente conhecidas como crises do capital ou crises capitalistas. Uma das mais famosas talvez tenha sido a crise de 29, a famosa crise que ocorreu no final da década de 20 e se alastrou aí, os seus efeitos permearam os anos 30, né? E a gente viu uma série de processos, desde descarregar essa crise nos trabalhadores, gerar processos de indignação que levaram a revoluções, como também emergências de governos de extrema-direita, respostas fascistas, né? Como a gente viu na Itália, o nazismo na Alemanha e como até produto de consequências agudas da década de 30, a emergência da Segunda Guerra Mundial. Então, de maneira direta ou indireta, essa crise teve um impacto muito grande. Mais recentemente, a gente poderia falar da crise de 2008, né? Que também foi uma crise histórica. A crise começou com a queda, né? A quebra do banco de investimentos Lehman Brothers, desencadeou numa grande recessão em 2009 e os seus efeitos, eles também permearam o mundo econômico, geopolítico, o mundo do trabalho, enfim, os conflitos sociais em geral, a emergência de novos movimentos, né? Então, é importante a gente estar atento a essas crises, né? A gente está localizando essas duas como crises históricas para a gente ter uma dimensão do que a gente está chamando de crise capitalista. Quem quiser conhecer um pouquinho mais desse processo de 2008, eu indico um livro que eu escrevi recentemente, saiu agora, nesse primeiro semestre, no mês de maio de 2021, que é, no entanto, ela se move, a crise de 2008 e a nova dinâmica internacional do capitalismo, que aborda um pouco esses temas, que eu não vou tratar mais especificamente no vídeo, porque a gente vai refletir sobre o fenômeno da crise capitalista mais de conjunto. Então, para entrar nessa dimensão teórica da crise, eu queria trazer para vocês, em primeiro lugar, uma passagem do Marx, né? O Marx não tem uma teoria sistemática da crise, mas ele tem algumas passagens na sua grande obra, O Capital, que fala um pouco da crise econômica. E tem uma em particular, que é bem emblemática e conhecida, que eu queria ler para vocês. O Marx diz o seguinte, ó. É uma passagem um pouco mais complexa de economia, mas depois a gente vai destrinchar um pouco seus elementos ao longo do vídeo. Num sistema de produção em que toda a rede de conexões do processo de reprodução se baseia no crédito, quando este cessa, de repente, e só admite em meios de pagamento à vista, tem de se produzir, evidentemente, uma crise, uma demanda violenta de meios de pagamento. A primeira vista, a crise se apresenta como uma simples crise de crédito e crise monetária. E, com efeito, trata-se apenas da conversibilidade de letras de câmbio em dinheiro. Mas a maioria dessas letras representa compras e vendas reais, cuja extensão, que vai muito além das necessidades sociais, acaba servindo de base a toda a crise. Ao mesmo tempo, há uma massa enorme dessas letras que representa apenas negócios fraudulentos, que agora vêm à luz e estouram como bolhas de sabão. Além disso, há especulação feitas com capital alheio, porém malogradas. E, por fim, capitais e mercadorias desvalorizados, ou até mesmo invendáveis, ou refluxos de capitais que jamais se realizam. Além disso, aqui tudo aparece distorcido, pois nesse mundo de papel jamais se manifestam o preço real e seus fatores reais. O que se vê são apenas barras, dinheiro metálico, células bancárias, letras de câmbio e títulos. Então, essa passagem é bem importante do Marx, porque ele fala um pouco nessa dimensão do que está na raiz de toda a crise e dá um pouco esse sentido de como a economia faz tudo aparecer distorcido. Então, você vê uma crise do crédito, uma crise monetária, crise financeira. A gente não entende, mas qual a relação disso com a economia real, com o mundo do trabalho? Então, é isso que a gente vai tentar apresentar, o que está na base de toda a crise, como diz o Marx. Então, vamos lá, vamos destrinchar esses elementos para a gente ir para a teoria. A gente tem que partir de duas considerações prévias, que são bem importantes para a gente entender o fenômeno da crise. O primeiro é que a nossa leitura da crise capitalista não é apenas uma leitura econômica, ou seja, a gente não pode abordar esse fenômeno apenas em seus efeitos econômicos. A crise parte daí, mas ela tem consequências que vão para o conjunto da sociedade, para as esferas da política, para as esferas da cultura, para o meio ambiente. Então, essa dimensão mais ampla da crise capitalista é bem importante, a gente vai tentar abordar aqui. Em segundo lugar, a gente não espera aqui colocar uma receita, uma teoria pronta de como são os mecanismos da crise. Especialmente quando a gente fala de uma crise internacional, a gente está falando de um fenômeno de uma complexidade enorme, afetando distintos países do mundo, sendo influenciado por fatores econômicos e extra-econômicos. Um processo vivo de intervenção dos governos, do Estado, das organizações internacionais, dos agentes, da classe trabalhadora nos seus processos de luta. Então, o nosso intuito aqui vai ser colocar algumas das considerações que o Marx tem, de tendências e contratendências que se apresentam na esfera da economia e fatores múltiplos, para a gente ter uma ideia sobre o funcionamento real da crise capitalista e não só essa aparência que tem, às vezes, de crise financeira. Bom, então o primeiro elemento que a gente tem que entender, e esse vai ser a base aqui para a gente captar o fenômeno da crise, pelo menos de um ponto de vista introdutório, é entender a categoria capital dentro da obra do Marx, do marxismo. Isso porque essa categoria, não à toa a grande obra do Marx, a principal, chama O Capital. Porque se a gente entende o desenvolvimento do mecanismo de acumulação, como funciona o nosso modo de produção, vai ser mais fácil a gente compreender por que ele leva à crise. Então, o que é uma relação? O capital é uma coisa e uma relação social entre coisas. Então, o capital é uma relação social. Qual é essa relação? Como se dá? Onde identifica a relação de capital? Você tem capital quando você tem um investimento inicial, Então, você tem um montante de dinheiro que se torna um capital investido. Então, você pode comprar máquinas, você pode até investir no banco, você pode investir em distintas esferas da produção e reprodução. Mas vamos partir do exemplo de uma fábrica que ele é mais simples para a gente identificar. Então, você parte de um capital inicial, aí você vai comprar maquinaria, você vai contratar trabalhadores, vai ter meios de produção, insumos. E aí você vai fazer algum tipo de mercadoria, algum objeto. E a partir de, então, investir esse capital e fazer esse objeto, essas mercadorias, você vai vendê-las no mercado. E nesse processo, você vai ter uma expectativa. Então, o capital sempre tem uma expectativa, que é que esse investimento inicial, ele se transforme em um capital maior. Então, se eu investir, vamos supor, um milhão de reais num primeiro empreendimento, eu tenho que ter um capital maior, um milhão mais uma quantidade, para eu ter uma relação de acumulação de capital. Ou seja, eu expandi essa quantidade inicial, eu tenho um capital engrandecido e eu vou poder reinvestir esse capital em mais insumos, mais força de trabalho, ou mais plantas fabrisas, ou outros empreendimentos. Então, essa é a relação contínua do capital. O capital sempre tenta se engrandecer a partir de produzir mercadorias, vender essas mercadorias no mercado e acumular novamente mais capital. Então, a fórmula clássica aí, no caso, que a gente vai colocar aqui para vocês, é essa, dinheiro que se torna mercadoria e depois se torna mais dinheiro, ou D linha, o famoso D linha do Marx. Então, essa é a fórmula de acumulação de capital, a fórmula de capital na sua face mais simples, na sua demonstração mais simples. Então, isso é muito importante para a gente entender a ideia que o Marx coloca, de que o capital é um vampiro. Ou seja, é um dinheiro investido que ele precisa sugar a classe trabalhadora, o trabalho, para se tornar um capital maior. Porque de onde vem a riqueza, né? De onde acontece o milagre da multiplicação de pães, né? Por que você investe um tanto e você tem um tanto maior? Porque essa riqueza que é acrescida, ela é construída pelo trabalho, pela força de trabalho. O trabalho leva ao desenvolvimento de valor, mais valor, e aumenta a riqueza, então, do capitalista. Então, é importante, essa é a primeira dimensão, né? Essa é a relação de capital. Pois bem, se a gente já partiu de compreender a relação de capital, capital, a gente consegue entender já uma primeira dimensão da crise. O que é uma crise capitalista, uma crise do capital? São todos os processos internos e as influências externas que podem afetar o processo de acumulação. Ou seja, afetar com que esse capital, essa relação, né? De você investir, contratar trabalhadores, produzir mercadorias e vender no mercado para adquirir novo capital e reinvestir, né? Um processo contínuo de acumulação. Se qualquer uma dessas fases, ela for interrompida, for perturbada, você tem uma crise. Se esse processo acontecer de forma generalizada numa sociedade, você tem uma crise capitalista, né? Porque daí você tem um salto de qualidade nessa crise, né? Não é uma empresa, às vezes não é nem mesmo um país, um estado, um país. Às vezes é o conjunto da economia mundial que sofre uma perturbação e passa por um processo de crise. Pois bem, se a gente compreende isso, a gente pode então agora passar um segundo plano de compreender as distintas dimensões que levam a que necessariamente o capitalismo sofra crises, né? Porque a gente entendeu já que na relação de capital pode ter elementos que perturbem a acumulação e levar à crise. Mas quais são esses elementos, né? Então, para entender alguns dos fatores da crise, eu vou apontar dentro de uma teoria que é bastante complexa, né? Num sistema fechado no Marx e é sempre um processo histórico, vou apresentar uma tendência bem geral, uma lei que o Marx aponta na sua obra e que tem sido uma das mais trabalhadas quando vai pensar o fenômeno da crise capitalista. Então, agora eu vou colocar como o Marx define essa lei, né? Você vê que a dialética do Marx, né? É uma lei da queda tendencial. Então, a gente só pode interpretar como uma lei quando a gente olha num quadro amplo, né? Às vezes num período longo de anos. A gente vai ver essa tendência se expressar necessariamente. Mas o Marx define da seguinte forma, ó. A lei da queda tendencial. Fenômeno decorrente da natureza da produção capitalista. Aumentando a produtividade do trabalho, diminui o preço de cada mercadoria ou de dada quantidade de mercadoria. Multiplica-se o número de mercadorias, reduz-se a massa de lucro por mercadoria isolada e a taxa de lucro relativa à totalidade de mercadorias. Mas aumenta a massa de lucro correspondente. Então, bom, quem quiser dar um pause aí pra reler essa passagem, ele coloca várias definições, mas eu vou explicar, vou tentar sintetizar aqui pra vocês. Tudo parte da consideração inicial que a gente tinha feito de que o capital é um vampiro, então ele tem que sugar trabalho humano. Se ele não tiver trabalho humano, você não tem produção de valor, de mais-valia, portanto, da massa de lucro desse empresário, desse banqueiro, desse capitalista. Só que existe uma tendência, que é o que o Marx está apontando, dentro do capitalismo, que os capitalistas sempre, os empresários sempre vão tentar reduzir o número de trabalhadores nas suas empresas pra despender menos gastos com trabalho e tentar lucrar mais por essa via. Então, o Marx vai falar, vai ter uma tendência a querer aumentar a produtividade. E como que eles fazem isso? Inserindo robôs, automatizando os processos, tentando introduzir maquinaria pra que se aumente a produtividade você possa, com uma quantidade menor de trabalhadores, produzir a mesma quantidade de mercadorias. Então, existe essa tendência de reduzir o capital variável, que é como o Marx se refere à dimensão humana, a força de trabalho, reduzir o capital variável e aumentar o capital constante, ou seja, as maquinarias e as tecnologias. A tendência não é pra melhorar as condições dos trabalhadores, é pra explorar mais ainda os trabalhadores e ter menos trabalhadores dentro de uma planta fabril. Então, aumenta as maquinarias, diminui os trabalhadores. Só que é aí que está a contradição. Porque quem gera o valor, quem gera a mais-valia? Os trabalhadores. Então, se você está diminuindo o número dos trabalhadores, você vai ter que produzir mais e mais mercadorias e vai ter que vender mais e mais mercadorias. Então, cada mercadoria, inclusive, como se aumentou a produtividade, vai ter menos dessa cota de mais-valia, menos dessa cota de valor que o capitalista vai tentar sugar. É exatamente daí que vai emanar essa lei da queda tendencial na taxa de lucro. Porque todos os capitalistas estão tentando diminuir o número de trabalhadores, né? Isso vai gerar outras consequências, que é o que a gente vai falar já. Mas você já pode ver que em cada mercadoria, você vai ter uma fatia menor da mais-valia, né? Do valor. E aí, você imagina que esse processo é social. Todos os capitalistas estão fazendo isso. Então, se isso vai acontecendo, quanto mais ele vai reduzindo os trabalhadores, mais lá na frente vai começar a impactar, na taxa de lucro desse capitalista. Pois bem, então, essa tendência vai levar, né? Que não necessariamente a massa de lucro vai cair, mas a taxa, né? Porque, ou seja, a quantidade de mais-valia gerada em relação ao número de trabalhadores e ao capital total empregado, ela tende a diminuir fruto da consequência dessa lei, né? Desse processo que vai acontecendo na produção de incrementar o capital constante. Pois bem, eu vou, então, agora voltar a nossa fórmula para a gente destrinchar, então, como aparece a crise, né? Como essa lei, ela vai se expressar nos distintos elementos da crise capitalista. Então, o primeiro elemento, vou... Aquela fórmula que a gente tinha, né? Dinheiro, mercadoria, dinheiro, linha. Eu vou só destrinchar ela em cada um dos pontos, ó. Então, o primeiro elemento que eu tenho é um dinheiro investido, né? Um primeiro capital investido. Então, o dinheiro dele, o D, o primeiro D. Esse D, ele vai se converter em mercadorias. Quais? A força de trabalho e os meios de produção, né? A maquinaria, os insumos, etc. Então, desse F e esse MP, né? Força de trabalho e os meios de produção, você vai para a esfera da produção, propriamente dita. Então, os trabalhadores vão produzir mercadorias. Por exemplo, se você tiver o tecido e você tiver um trabalhador fazendo a tecelagem, você vai encontrar uma vestimenta, uma roupa. Então, essa é a produção, né? Qualquer tipo de produção vão ter esses elementos. Então, o final do processo da produção, que é esse P da fórmula, vai desencadear esse M linha. Por que M linha? Porque já não é mais só aquele, o primeiro investimento de capital, de dinheiro, que virou o M. Já está acrescido de um valor, que já foi gerada a riqueza ali no processo produtivo. Então, esse M linha é as mercadorias anteriores, mais a quantidade de valor acrescida, né? Nesse processo de produção. E esse mercadoria linha vai virar finalmente, então, o D linha, que é o dinheiro, né? Então, eu vendi todas essas mercadorias no mercado e eu vou ter um dinheiro, que é o dinheiro inicial, mais o Dzinho, né? Que está nessa fórmula, que é o que se acrescentou de riqueza dentro do processo de produção. Pois bem, essa é a fórmula geral e está a descrição aí para vocês verem. Agora, a gente vai, então, dentro dessa fórmula, encontrar os elementos das crises, começando pela crise de superprodução. essa crise em geral, ela começa nessa última esfera da fórmula, né? A passagem entre o M linha para o D linha, ou seja, a passagem do conjunto das novas mercadorias produzidas, né? No processo de produção. Nosso exemplo foi o da roupa, mas poderia ser o exemplo de um celular, de um qualquer objeto, né? Então, você tem os trabalhadores, os chips, os aparelhos, você conforma o celular, então, você tem um novo valor e esse valor é vendido e aí você tem um novo capital, né? E essa passagem entre as mercadorias que são produzidas, elas vão para o mercado e elas são finalmente vendidas. Se você tiver um problema nessa esfera, você vai encontrar, então, uma primeira das mais famosas crises, que é a crise de superprodução. Qual a relação com a queda tendencial da taxa de lucro? Toda, né? Porque você imagina, se todos os capitalistas de uma sociedade, eles querem diminuir o número de trabalhadores, então, eles vão diminuindo o potencial de consumo da sociedade, né? Você vai ter cada vez menos trabalhadores com salário para consumir e comprar mercadorias. Então, você diminui o número de trabalhadores, aumenta a maquinaria da sua sociedade. Aí, você vai ter que aumentar o número de mercadorias para ser vendida, para manter o seu lucro. Só que, se todos os capitalistas fazem isso, aumentam as mercadorias, então, você vai ter uma enxurrada de mercadorias no mercado dos distintos segmentos e cada vez menos trabalhadores para consumir. Aí, você vai resolvendo isso com alguns mecanismos, né? O de crédito, que eu vou falar um pouco depois. Então, se dá crédito para as pessoas poderem comprar. Consumismo, né? Então, se a pessoa compra um celular, então, ele tem que acabar daqui a um ano para você comprar outro. A pessoa compra um determinado produto, você fala, compre dois, compre um carro, ah, por que não ter dois? Por que não ter três? Então, você vai tentando resolver assim, só chega um momento que tem um limite, né? Dessa capacidade de consumo da sociedade. Então, você pode adivir uma crise de superprodução, vai ter uma enxurrada de mercadorias e não vai ter o potencial no mercado para consumir essas mercadorias. Então, essa é uma esfera da crise. A outra esfera está no começo dessa nossa fórmula, né? Então, essa passagem, digamos assim, do dinheiro, do capital inicial para meios de produção e força de trabalho. Por que aí pode ter uma crise? E essa crise, normalmente, ela é chamada de sobreacumulação. Porque olha que interessante, você pode ter feito um investimento em dado momento com uma expectativa, então, tem uma grande expectativa. eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês verem isso. Nós estamos vencendo agora, na atualidade, uma crise de semicondutores, né? Então, tem poucos semicondutores no mercado, particular por uma crise em Taiwan, mas também em outras esferas, fruto da pandemia. Então, olha, as montadoras no Brasil, elas estão sendo afetadas por essa crise. porque elas têm todos os... Ela tem a planta, Ela tem os trabalhadores, ela tem os mecanismos para fazer o carro, por exemplo, só que ela não tem essa pecinha fundamental para conseguir fazer o carro se movimentar, enfim, a tecnologia necessária para o carro que é um semicondutor. Então, olha a contradição, você fica com todo um capital acumulado, né? Nas distintas plantas fabris, mas não pode chegar só na mercadoria, fazer a produção final, que é o carro, porque está faltando essa peça. E essa peça se deu por uma consequência da pandemia e da economia mundial, né? Dizem uma crise de demanda, enfim, está todo um debate sobre que tipo de crise é essa agora. Então, você pode ter uma sobreacumulação. Se tiver um... Se não fosse grandes em peralhinho, né? Se fosse uma planta que dependesse exclusivamente de uma fábrica, ela poderia, inclusive, falir. Ou se você... De uma outra maneira de pensar a crise de sobreacumulação, se você é um capitalista que estava com o seu capital para ser investido numa planta fabril, você vai ter que procurar uma outra esfera do negócio. E se você tiver um momento de crise econômica, talvez você não encontre. Então, você vai ficar com uma sobreacumulação de capital. Eu dou uma terceira crise que é muito famosa, que é a crise financeira, né? Bom, desde o século XX, muitos marxistas, o Lenin, talvez seja um dos mais importantes, o Hilfer, a Rosa Luxemburgo, deram refletindo nessa dimensão financeira da crise, né? Porque um dos mecanismos de responder tanto a sobreacumulação, mas em particular a superprodução, é você oferecer para a massa mecanismos de crédito. Então, assim, você coloca muitas mercadorias no mercado e elas você não consegue vender. Aí você chega para as pessoas e fala assim, tudo bem, a gente vai oferecer um crédito, o banco, por exemplo, para você comprar essa mercadoria agora e você paga mais para frente. Então, essa é uma maneira de responder essa crise de superprodução. Só que ela também gera consequências, né? Você imagine que antes da crise de 2008, você tinha criado uma bolha financeira inimaginável, né? Você tem um mercado financeiro extraordinário hoje no mundo. Essas promessas de pagamento, elas estão cada vez maiores. Chega uma hora, né, que você tem um limite. Você pode falar para a pessoa, você vai pagar em 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nos Estados Unidos, eles estavam comprando casa há 40 anos pagando, né? Chega uma hora que não dá. Você não pode falar que você vai pagar em 200 anos. Então, em algum momento, esse mecanismo, ele vai estourar. Essa bolha vai explodir. E aí, a gente vai enxergar uma crise financeira. Mas, eu dizia da análise marxista no começo do século XX, porque o que o Lenin percebeu é que o capital financeiro é essa imbricação, né? Entre o capital bancário e o capital industrial. Então, você nunca tem uma crise só na esfera das finanças, né? Essa crise, ela sempre está relacionada também à dimensão produtiva, ao mundo do trabalho. Porque você não vai ter acumulação de capital se você não passar pela esfera da produção. Isso é uma verdade generalizada na acumulação capitalista. Você pode driblar esses mecanismos, né? Pode parecer, por um momento, como disse o Marcos lá na nossa citação inicial, né? Que você ia estar... Que é uma crise localizada no sistema de crédito, nas finanças, nas letras de câmbio. Mas, não. Quando estoura essa bolha, todo mundo vai querer a riqueza material, né? O dinheiro ou as formas de riqueza. E aí, a razão de toda a crise vai se expressar, né? Essa corrida pelos meios de pagamento. Então, essa é uma outra dimensão que é a crise financeira. Então, se a gente tomar esse quadro, a gente vê essas dimensões na superprodução, sobre acumulação, crise financeira, é claro que essas crises, elas se desdobram em outros mecanismos, mas aí já dá para a gente ter uma ideia, né? Como é que estoura uma crise? E eu diria mais, mesmo nessa fórmula, quando a gente olha só a passagem, né? Dos meios de produção, a força de trabalho para a esfera da produção, na fórmula que a gente apontou, também a gente vê uma outra dimensão que é pouco discutida na crise, é cada vez mais debatida por o que vem se desenvolvendo no capitalismo internacional, que é a crise ambiental, né? Porque também dentro desses polos, você pode destruir, né? Quando você está fazendo acumulação capitalista, você pode diminuir muito o salário, retirar os direitos, etc., e degradar as condições de trabalho, que é o capitalismo mais faz para acumular. Mas você pode também, você está trabalhando com insumos que não são recursos infinitos, são recursos escassos, né? Em particular, dentro da lógica que o capitalismo tem. Então, você vai extrair petróleo, você tenta extrair tudo e vai destruindo a natureza da forma mais selvagem que você conseguir para acumular cada vez mais. Mas os distintos recursos naturais, né? Eles vão sendo degradados por essa lógica desenfreada de produção de mercadorias que também, por sua vez, não para, né? Ou seja, os capitalistas sempre querem acumular mais, então eles vão degradando as condições ambientais, né? Não é um processo harmônico, não é um intercâmbio material, harmônico, entre a humanidade e a natureza. É um processo de degradação, produtivista, capitalista. Então, justamente, a gente pode ver também que aí dentro da lógica de acumulação, dentro do pensamento do Marx, tem essa dimensão ecológica que muitos agora estudiosos têm aflorado mais, né? Dentro da teoria do Marx, inclusive as distintas passagens do seu pensamento que apontam nesse sentido. Então, a gente já falou da superprodução, da sobreacumulação, da crise financeira, da crise ecológica, e eu queria terminar esse vídeo falando de uma última dimensão que é pouco explorada, mas é uma das mais importantes no pensamento do Marx, em particular, no seu livro O Capital. Que também dentro da esfera da produção, quando a gente analisa esse processo de conjunto, a gente vê, então, o dinheiro que vira mercadoria, que vira força de trabalho, que vira meio de produção, produção, mercadorias e novo capital, tem um elemento desses que não é a matéria inerte, né? É um sujeito que é a força de trabalho. Então, uma das dimensões mais impressionantes, incríveis e que pode ser positiva da crise, porque a crise leva a uma série de efeitos, degradações, a classe dominante sempre descarrega essa crise sobre os trabalhadores e trabalhadoras. Mas tem um elemento aí que é uma potencial crise do capital que pode ser transformadora, que é a classe trabalhadora no interior do processo. Uma greve forte paralisa a produção, né? A organização dos trabalhadores é a verdadeira crise do capital, a mais poderosa, a mais perigosa crise do capital, mas ao mesmo tempo pode ser uma crise criativa, porque os trabalhadores organizados, eles podem repensar tudo, eles podem repensar a esfera da produção, os trabalhadores que ocupam uma fábrica e colocam ela para gerir sobre o seu controle, sobre o controle operário, eles podem pensar o que produzir, como produzir, como vão ser as relações com os outros trabalhadores, como vão ser as relações com os recursos, para pensar de maneira ecológica esse processo de produção e pensando isso em escala nacional e internacional, a gente liga esse processo com o processo de uma revolução. Então, a grande crise do capital que os trabalhadores devem vislumbrar, porque todas as demais elas vão acontecer, os mecanismos da acumulação vão levar à crise de superprodução, à crise sobreacumulação, à crise financeira, à crise ambiental. Mas os trabalhadores que são também uma outra faceta, um outro fator de crise do capital, eles sim podem dar uma resposta a todas essas crises apontando para um processo de revolução, de transformação das bases da produção e reprodução da vida para a constituição de um Estado dos trabalhadores e que possa planificar a economia, para que a gente pense esse processo de acumulação em uma outra chave, em uma outra perspectiva de uma sociedade de produtores livremente associados. Então é isso, gente. Essa é uma introdução para vocês terem uma ideia das distintas formas, dos distintos fatores da crise capitalista. Quem quiser conhecer mais, a gente tem dois cursos sobre a obra O Capital, que trata um pouco desse fenômeno da crise e da lógica de acumulação mais de conjunto. Então, no nosso campus virtual, eu sugiro vocês conhecerem o campus do Esquerda Diário, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês terem acesso. É totalmente gratuito os cursos, cada curso tem três aulas, vocês vão poder acompanhar mais e destrinchar um pouco essas relações para quem quiser conhecer mais sobre os mecanismos da acumulação capitalista e sobre os fatores da crise. Então é isso, queria agradecer. Quem gostou, curte, compartilha esse conteúdo. Na próxima semana, tamo de novo com a Letícia Parks aqui, nosso Falando em Marx.